Oi gente, tudo bem? Chegou mais uma receita do sabadão descomplicado e hoje eu trouxe algo que a gente come lá na infância, bolinho de chuva. Mas nós vamos fazer mais inovado, nós vamos dar um toque especial e vamos recheá-los e colocar cobertura nele. Olha só que graça, eu coloquei um laço de fita, coloquei a minha etiqueta e esse kitzinho dá pra você vender a 7 reais. É um preço sugerido, não que você vá vender esse valor. Nós vamos utilizar a massa pronta de bolinho de chuva da Apt. Você pode rechear com doce de leite, que nós vamos utilizar doce de leite portão de cambuí. Você pode rechear com brigadeiro, cajuzinho, creme de confeiteiro, pode passar ele no açúcar de confeiteiro, você também pode passar apenas no açúcar e canela. Então vamos lá fazer a receita? Bora lá! Pra gente fazer a nossa rosquinha, o nosso falso dance, nós vamos utilizar a massa pronta de bolinho de chuva. Nós vamos mexer aqui um pouquinho na forma que prepara. A abalagem pede pra gente colocar meia xícara de leite e dois ovos. Nós vamos colocar um quarto de xícara de leite e vamos manter os dois ovos. Mas nós vamos acrescentar farinha, amido de milho e a farinha pra gente polvilhar, pra sovar a massa. Eu vou colocar aqui na minha tigela a farinha de trigo, os ovos, o amido de milho. O leite nós vamos colocar um quarto da xícara. Então, aqui ó, no copo medidor, metade da xícara, um quarto de xícara. Um pouco menos que a metade. E agora a gente vai acrescentar o conteúdo da embalagem. A gente vai fazer bolinha. Se grudar na superfície, a gente polvilha um pouco de farinha. Ó, fiz um disquinho de uma pizzinha aberta, ó. Agora eu venho com um cortador. Eu tô usando um cortador de aro de seis centímetros. Corto. Com o bico de confeitar, o lado contrário, eu vou tirar o meu miolinho. E pronto, já tem o formato de uma rosquinha. E eu vou fazer isso com toda a minha massa. Prontinho, agora a gente vai para a fritura. Para a fritura, você vai separar aquela sua panelinha cansada de guerra, mas que tá ali contigo todo dia. E vai colocar no óleo bem quente. E vai distribuindo um de cada vez. E aí não precisa mexer. E eu vou utilizar a doce de leite portão de Cambuí. E a gente vai fazer a nossa rosquinha. E a gente vai fazer a nossa rosquinha. Aqui eu derreti 200 gramas de chocolate ao leite. Pode ser chocolate amargo, qual você quiser. Eles já estão todos recheados. Agora a gente vai ou mergulhar no chocolate, ou só a superfície. Depois a gente decora. Ou você pode também, pega a colherzinha, faz uns risquinhos de chocolate. Uma sujeirinha de chocolate aqui em cima. E depois vem com os confeitos. E depois vem com os confeitos.